Música Esse ano estamos aqui de volta, estamos aqui de volta, estamos concorrendo mais uma vez a empresa do ano e de verdade eu acredito que esse ano vai, nós merecemos, você merece isso é prova que a gente tem feito um trabalho incrível, isso é prova que a RinoD, vocês de verdade, cada um de vocês tem levado essa missão para um monte de gente, inclusive o nosso case esse ano chama vencendo na crise, enquanto todo mundo estava em crise, a gente estava vencendo na crise e mais que isso, nós estávamos inspirando pessoas a fazer algo diferente então, muito obrigado, muito obrigado porque você é muito responsável por isso aqui Música A gente está trabalhando muito forte, a rede está trabalhando muito forte, a família RinoD tem trabalhado muito forte então eu estou esperançoso, eu acho que dessa vez não escapa não Eu agradeço muito a Deus por tudo isso e a equipe fantástica que tem levado a RinoD até aqui As empresas finalistas da categoria Empresa do Ano são Grupo O Boticário RinoD E na altura Vamos então conhecer Sérgio, ganhador do treino Abipec Beleza Brasil Olha, a premiação, a premiação de qualquer uma das categorias, ela deve muito ser comemorada num ambiente tão competitivo e inovador como o nosso Então, os nossos aplausos hoje merecidamente vão para a Inovador Eu sempre estive aí sentado e a gente bateu muita palma A gente bateu muita palma, mas batia com convicção Batia com convicção, batia com alegria Batia de verdade, é sentido que as empresas maravilhosas que passaram aqui durante todos esses anos Elas estavam mostrando para a gente que era possível Era possível E a gente sempre teve uma crença enorme naquilo que a gente estava fazendo E um dia Deus preparou que na garagem de casa a minha família começasse essa história Então muito obrigado, parabéns meu amor, eu quero, eu faço questão de Eu acho que a senhora é a pessoa que simboliza essa história toda, então é mais do que justo que a senhora fique com esse pleno Esse pleno é seu, de verdade Eu preciso falar, não vou conseguir, gente, eu estou muito entusiasmado em poder presenciar hoje essa noite especial Rino D, depois de 28 anos de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muita resiliência Depois de 28 anos recebendo esse prêmio aqui Talvez quando eu chegar em casa agora, que eu tirar essa roupa, que eu botar a cabeça no travesseiro Talvez eu vou chorar um pouco de alegria, de satisfação Hoje eu entendi a emoção de ser reconhecida num palco Por tantos hino de fest, convenções, grand shows Eu estive ali entregando um prêmio Dessa vez eu tive a honra de receber um prêmio E eu entendi a emoção de o que é, o que é você ser reconhecida De verdade eu não sei dizer pra vocês o que eu estou sentindo Mas é dos dias mais felizes da minha vida De verdade é dos dias mais felizes da minha vida E saber que você faz parte disso É que vale a pena Obrigado, gente, Deus abençoe Sucesso, obrigado, valeu Empresa do ano que fala, gente Obrigado, gente